O Lys, mas a gente falou aqui nas desvantagens, você que trabalhou no exército, quanto tempo você ficou no exército, Lys? Quatro anos e alguns meses, não lembro quantos anos. Quatro anos, tem gente que fica sete anos, acho que tem amigo meu que ficou sete anos. Até oito agora. Pois é, às vezes o cara fica lá, cara, muito tempo e esquece que tem um mundo aqui fora, que um dia ele vai ter que sair, que ele não é concursado e muitos não se preparam para essa saída, vivem como se fossem efetivos, isso aí eu falo para o conhecimento próprio, conheço muitos assim, mas Ulisses, você que saiu, cara, você pode dar uma dica para essas pessoas que estão lá, que estão de olho aqui na segurança privada, responde para a gente, segurança privada é uma boa opção para o reservista, aquela pessoa que acabou de sair do exército, que está saindo de lá, está meio pedindo para onde eu vou, o que eu vou fazer, é uma boa opção? Então, e vou acrescentar um pouco mais, tem alguma vantagem dele ter sido o militar temporário? Não, essa você me respondeu com outra pergunta separada sobre essa. Mas segurança privada é uma boa opção para o reservista, o cara que acabou de sair? Sim, sim, é uma boa opção sim, eu vi isso, eu vejo isso até hoje de amigos que serviram comigo, alguns mais antigos que eram de antes, outros contemporâneos e outros que foram depois que eu ajudei a formar, foram recrutas e saíram já, e eu fico triste, pessoal, não é menosprezando nenhuma função de ninguém, todas as funções que trabalham honestos são dignas, mas são pessoas que você vê que têm um potencial grande, poderiam exercer outros papéis e hoje estão papéis que poderiam ser melhor. Outro dia eu encontrei um cabo da minha época lá, o camarada estava vendendo gás, empurrando o carrinho, lombando aqueles carrinhos de gás e gritando, ó o gás, ó o gás, esse cara era tão inteligente na época, tão bom, o cara para frente e você vê que não, é o que você falou, às vezes o cara é cabo lá, o soldado antigo, hoje acho que um soldado antigo ganha em torno de 1.500 por mês, é quase o salário de um vigilante aí, dependendo do Estado, e cabo ganha 2, 2 alguma coisa, também você pode ser sargento temporário, que aí você já vai ganhar o salário de sargento lá, que é 3 mil e pouco, não sei quanto estava muito agora, você pode ficar durante esses 8 anos, aí o cara está lá como soldado antigo, como cabo, como sargento, compra sua motinho, compra seu carrinho, está namorando, começo de casamento, às vezes, e fica lá, se os 18 anos acaba, e o cara às vezes até faz alguns cursos lá na época do quartel, militares, mas quando você vem aqui para a vida aqui fora, meu, faz muita diferença, você pode ter um curso lá de operações especiais, dependendo da empresa que você for trabalhar, não vai surtir diferença, você tem um curso lá de rapel tático, na segurança privada aqui a gente não faz rapel tático, ah, eu tenho curso de montanhista, de paraquedista, tudo bem, mas você vai soltar de paraquedista, ainda não temos segurança privada paraquedista ainda, então não muda muito, agora assim, qual que é... Quando tiver, vai ser embusteira, hein, velho? Ah, já pensou, o cara vai querer... Meu Deus do céu, bom, não vou nem falar, mas vou entrar em polêmico, então é uma boa opção sim, porque para o militar ele vai conseguir se adaptar fácil a vida aqui, a única dificuldade que vai encontrar, que nem eu encontrei, é que aqui nós estamos em CLT, então, principalmente se você for ex-militar, militar temporário, você for para um cargo de liderança, quando você for dar uma ordem em alguém, você vai sentir, porque até estava comentando com um amigo meu que vem instalar a internet aqui em casa, e ele serviu comigo, era do meu ano, aí ele, caramba, nossa, falando as gírias do quartel, ficamos, né, naquele saudosismo, aí ele falou sobre isso, que ele foi líder de segurança um tempo, e ele sofreu muito, que ele queria dar ordem aos pessoal, e o vigilante cagava para ele, ele ia achar que ele ia ser igual no quartel, que ele ia falar, ô guerreiro, faz aquilo lá, o cara, não, tá bom, sim senhor, vou fazer, não é assim, na segurança privada a liderança é diferente, você tem que ganhar confiança, né, tem aquele jeitinho, tem que ser político, tem que trazer o pessoal pra você, e aí você vai colocando, né, você vai encaixando as coisas, então tem essa dificuldade, mas é uma boa opção sim, né, é o mais próximo, pra quem saiu do, de Forças Armadas, e não é concurseiro, não quer ir para a segurança pública ou Forças Armadas através de concurso, é uma boa opção, se gosta também, se não gosta, se já não gostava do quartel aí, quem não gostava de seguir regra, quem não gostava de puxar serviço, nem vem, porque vai vir pra ser frustrado, né, vem se gostar, se você pode achar uma profissão legal, que eu vou crescer, vem, vai ser bem-vindo, se vim só porque, ah, o que foi, restou, nem vem, porque senão vai ser só mais um. Eu também acho que é uma boa opção pra quem tá lá, né, por mais que eu não fui militar, não sei, mas eu imagino se eu tivesse agarrado lá, e já no último ano pensando o que eu iria fazer, você não vai desperdiçar um conhecimento, né, cara, você falou do cabo aí, que trabalha no gás, né, o cara liderava ali a sua equipe, imagino, né, ter um trabalho de liderança, o militar ele conhece muito bem essa parte de hierarquia e disciplina, então na segurança privada ele ia se destacar, querendo ou não, você pode ver os caras que se destacam e falam que é o puxa-saco, não é, é o cara disciplinado, o cara disciplinado até pra falar não, ele sabe falar não. Oi, Dinão, dá pra você fazer uma extra amanhã? Ô, supervisor, sabe o que que é, cara? Eu tava até pensando, se o senhor viesse me pedir uma extra amanhã, como que eu ia falar pro senhor, porque amanhã eu já tenho um compromisso, tá vendo, cara? É a política, é a expertise, né, diferente do que vai chegar pra mim, ô, Dinão, tem que fazer isso amanhã, cara? Não dá, velho, não dá, tenho compromisso, sinto muito, é diferente, tá vendo? Então assim, cara, você que me falou, você é uma área muito próxima, você tá desperdiçando um grande conhecimento e às vezes vai ter que começar do zero, a não ser que se começar do zero é um sonho, é algo que você já buscava, já tinha interesse, tudo bem, agora o cara que não sabe o que vai fazer, cara, aproveita esse conhecimento pra você trabalhar na área de segurança privada. O IESP é a maior escola de cursos de especializações específicas em segurança privada do Brasil. Nossa missão é entregar ao mercado um profissional preparado, pronto pra empresa poder usar os seus serviços onde ela precisar. Com os nossos cursos, você vai potencializar o seu currículo, chamando a atenção das empresas como um profissional superior aos outros, devido aos seus conhecimentos adquiridos. Hoje nós oferecemos vários cursos de especializações específicas em segurança privada, como curso supervisor de segurança operacional administrativo, curso de segurança bancária, curso de segurança de shopping, segurança de hospitais, plantonista de escolta armada, curso de algemação e muito mais. E você não precisa se preocupar em tempo, em gastar dinheiro com passagem ou alimentação. Os nossos cursos são online e você estuda no seu computador, tablet ou celular a hora que você puder e no final você recebe o seu certificado. Tá esperando o quê? Clica no botão Saiba Mais, conheça todos os nossos cursos e comece a estudar agora mesmo. Instituto Edilão Soares Segurança Privada. Os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Legenda Adriana Zanotto